O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas realça o espírito de cooperação e abertura com que decorreu nesta terça-feira a reunião com o Primeiro-Ministro, mas lembrou a falta de garantias quanto à desativação de verbas. A reunião aconteceu uma semana depois do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas ter anunciado o corte de relações institucionais com o Governo e do Presidente António Rendas de ter demitido. Em comunicado nesta quarta-feira, o Conselho de Reitores salienta que o Primeiro-Ministro manifestou abertura para recorrer no início de 2014 os valores cortados em excesso nos orçamentos das instituições para o próximo ano, mas lembra a falta de garantias quanto à desativação de verbas deste ano e que impede as universidades de terem capacidade para suportar todos os custos com o pessoal.